Oi, meninas! Tudo bem, meninas? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, minha roupa, minha blusinha da Mulher Maravilha, tá? Eu tô aqui porque lá tá cheio, tá com música na festinha já, né? Então, aí não dá pra dar direitos autorais. Aí, gente, ó, então assim, vou mostrar um pouquinho pra vocês. É um bolinho, né? Uma decoração simples, tudo em casa, um churrasquinho mesmo, mas assim, muito bom, né? Meus 40 anos, muita vibração boa, muitos bons fluídos, a sua família mesmo, os amigos mais próximos, bem assim, né? Pra gente dar aquela comemorada da vibração que esses 40 anos pra frente, mais energia boa, mais foco, mais fé, mais metas, né? E vamos alcançar. E aqui é a blusa, meninas, ó, uma blusinha, tá? Um big look da Mulher Maravilha. Maravilha. Aí a Valentina também tá com a blusinha da Mulher Maravilha. Ó, meninas, coloquei meu alstarzinho com a minha calça. Adorei o alstar, gente. Adorei mesmo, né? A gente falou aí, o pessoal deu tudo de preto, aí vai ficar bem legal pra tirar as fotos. E é isso aí, né, gente? Agora eu vou lá mostrar pra vocês a festinha pra vocês, ok? Ó, fica aqui comigo até o final, hein? Olha aqui, ó, a decoração é uma decoração simples, mas é super bonitinha, é uma festinha em casa, dia de semana mesmo, porque a gente não pode deixar passar em branco mais um ano de vida. E 40 anos pra mim é uma fase muito importante, né? Um novo ciclo, é uma idade muito forte, eu tô vestindo muito forte. Então eu peguei a decoração mais simples, que eu pego da moça aqui da rua mesmo, né? Olha aqui, ó. Aí eu tipo, hoje é meu aniversário, daqui a três dias é o aniversário do meu filho, faz 18, né? Então assim, eu acho importante comemorar, né? Fazer, agradecer mais um ano de vida. Então essa decoraçãozinha simples, tinha mais coisa pra colocar em cima da mesa, gente, mas como eu não coloquei mais nada, porque eu fiz brigadeiro de colher e acabou que ficou lá dentro, então ficou só isso aqui mesmo e o bolo em cima que eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui eu coloquei uma mesinha aqui do lado, eu vou mostrar, ó, tá vendo? Que é uma mesinha simples, só pra gente mesmo, eu, minhas irmãs, os amigos mais próximos, aí a churrasqueirinha já tá aqui no jeitinho, limpinha, as coisinhas aqui, carninha, franguinho, né? Linguíça, vai queimar um peixe também, pão de alho. Aí eu fiz um brigadeiro de colher que eu vou colocar no potinho ali. Aí ficou o arroz, eu fiz arroz branco aí, depois eu fiz um arroz com cenoura e bacon. Aqui é o franguinho temperadinho, ó, com mostarda, tá? Então foi coisa de churrasco mesmo, ó, aqui foi o bolo e a velhinha de, a minha prima fez de chocolate a velhinha. Aí é isso aqui, ó, aí coisa de churrasco, foi maionese, arroz, farofa, vinagrete, essas coisinhas assim, né? Ficou bem gostosinho, uma jantinha pra todo mundo. Esse bolo eu pedi pra fazer todo de chocolate com recheio meio amargo, ficou muito gostoso, né? É, olha aqui, ó, aí ela fez assim, né? É preto com dourado e esse aqui foi aqueles que a gente imprime mesmo na impressora, né? E a velhinha é de chocolate. Aí a comidinha, gente, é o básico, né? Que é o farofinho, o vinagretezinho, a maionese, o arroz, eu fiz arroz branco e o arroz esse que é com cenoura e bacon, que fica muito, muito, muito gostoso, tem vídeo aqui no canal. O vinagrete que nunca pode faltar, né? E é isso aí, gente, ó, churrasquinho, né? Aí a carninha queimando lá fora, também vai queimar um peixinho e é isso aí, tem que comemorar. Aqui, amores, sou eu, né? Mostrando na fotinha aí com a minha blusinha, com meus quarentão, agora eu sou uma mulher de 40 anos. E aí vou finalizar aqui mostrando pra vocês o bolo, né, na mesa, bem simplesinho, gente. Gente, que nem eu falei pra vocês, eu acho que é muito importante comemorar, vibrar a vida, vibrar os bons pensamentos, as metas, a felicidade, a saúde, agradecer, né, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, peço pra deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.